Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e o assunto de hoje na aula vai ser o estudo da língua. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre período simples e período composto por coordenação. Vai aí pintar uma dúvida, mas o que quer dizer esse negócio de período, período simples, período composto? É o que nós vamos esclarecer a partir de agora. Então vamos lá pessoal, olha aí. Então a construção dos períodos compostos por coordenação. Então como que eles são formados? Primeiramente nós vamos ver o que significa a palavra período no contexto da língua, do que nós estamos vendo agora. Então significa o que? É uma frase que vai conter uma ou mais orações. Então de acordo com o número de orações que essa frase tiver, nós vamos dizer de quantos períodos ela vai ser formada. Se ela é formada de um período, de dois, de três, certo? Se é um período só, é um período simples. Se tiver mais de uma oração, então nós vamos ter aí um período composto. Ah, mas tudo bem. Mas o que quer dizer isso? O que é uma frase, o que é uma oração? A frase, a gente já sabe que é todo enunciado que tiver sentido completo. Pode ser uma única palavra, um conjunto de palavras. Ah, mas a oração, ela está inserida dentro dessa frase e ela só vai existir de uma única forma. Para que tenha uma oração, eu preciso que essa frase tenha também um verbo. Por quê? Porque de acordo com o número de verbos, é que nós vamos saber quantas orações nós vamos ter nesta frase. Lembre bem, a frase, ela não precisa ter verbo para ela ter sentido. Mas para que essa frase contenha uma oração, eu preciso que tenha a presença de um verbo. Então vamos lá dando sequência. Então, a oração, ela precisa ser constituída em torno de um núcleo verbal. Acabei de falar isso. A frase precisa ter pelo menos um verbo para que eu tenha uma oração dentro dela. Então, você já estudou o seguinte. O sintagma verbal, ele é formado pelo predicado. Então, numa construção, a gente tem o sujeito e o predicado. O sintagma verbal, ele é no predicado, cujo núcleo é um verbo. Então, o sintagma verbal, a gente já sabe que é um conjunto de palavras, cujo núcleo é um verbo. Os verbos situam os fatos ou os estados no tempo, no tempo presente, no passado, que também é chamado de pretérito, e no futuro. As orações, então, são constituídas em torno de um núcleo verbal. Por isso, sem o sintagma verbal, não tem como haver uma oração. Então, se eu tiver uma frase aí que não tenha um verbo, jamais eu terei uma oração formada nela. Quando contém uma só oração, temos o período simples, que eu também já falei para vocês. Então, eu tenho aqui um exemplo. Minha infância não foi recheada de livros e leitores. Essa aqui é uma frase que a gente retirou lá do texto, entrevista que nós vimos na aula passada. Então, onde que está o verbo aí? Olha lá. Verbo é foi. Então, se eu tenho um verbo, logo eu tenho uma oração. E nesse período aí, período simples, é só um verbo, então, apenas uma oração. E agora? Quando há mais de uma oração, temos o período composto. Então, como é que eu sei que uma frase tem mais de uma oração? Então, a partir do número de verbos que esta frase conter. De acordo com o número de verbo ou locução verbal, nós vamos saber de quantas orações ela é composta. Então, aqui nós temos um exemplo de um período composto. Era algo tão distante da minha realidade, não passava pela minha cabeça nem como um sonho. Então, aqui eu tenho dois períodos. Como que eu sei? Porque eu tenho dois verbos. O verbo era e o verbo passava. Então, era algo tão distante da minha realidade, uma oração. Não passava pela minha cabeça nem como um sonho, a segunda oração. Então, aqui um período composto. As orações de um período composto podem ser ligadas por vírgula ou por conectiva. Então, se eu tenho mais de uma oração na frase, elas precisam ser ligadas uma às outras. E como que a gente faz essa ligação, né? Ela pode ser através de uma vírgula ou por um conectivo. Conectivo? Ixi, o que é isso mesmo, hein, professora? Lembram? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Mas vamos relembrar para você não ficar em dúvida. Então, olha só. Nessa figura aí, nós temos o quê? Um nó, né? Várias cordas, cordões, né? Unindo-se por um nó. Então, a palavra conectivo está ligada ao verbo conectar, que significa o quê? Ligar, juntar. Então, o conectivo tem a função de fazer a ligação entre as orações de uma mesma frase. Então, o conectivo é o elemento que liga duas palavras, dois termos da oração ou as orações de um período. Entre as espécies de conectivos, nós destacamos aqui dois. Quais são eles? As preposições e as conjunções. Então, o que são preposições? As preposições, gente, ela vai ligar o quê? Dentro da frase, né? As palavras. Então, ela liga uma palavra à outra e ali ela vai estabelecer uma relação de sentido entre elas. Então, quais são as principais? Tem alguns exemplos ali, ó. O a, o de, o para, o por, são preposições que têm a função de ligar o quê? As palavras entre as orações, entre as frases. Já as conjunções, que podem ser o eu, o nem, o mas, o, porquê, quando, pois, essas têm a função de ligar o quê? As orações. Então, se eu tenho um período composto, eu posso fazer a ligação dessas orações através das conjunções, que também são conectivos. Então, temos as preposições, as conjunções. As preposições ligam as palavras e as conjunções ligam as orações dentro da frase. Um período pode ser composto por diferentes processos. Nas aulas, nessas aulas que nós estamos vendo agora, vamos estudar em alguns trechos da entrevista, que é aquele texto que nós já citamos e já lemos na aula passada, aqueles construído com orações coordenadas, isto é, orações que não dependem umas das outras. Lembrando também que nós já falamos a questão das orações coordenadas, quando nós estudamos o uso das vírgulas. Lembra que eu falei para vocês o que são, que a vírgula separa orações coordenadas? O que são as orações coordenadas? São aquelas orações que não dependem umas das outras, elas têm sentido sozinhas. Eu não preciso da primeira oração, da oração principal, para que a outra tenha sentido completo. Elas, sozinhas, mesmo pertencendo ao mesmo período, elas têm sentido completo. Então, olha só, releia o início da entrevista de Marina Miyazaki Araújo, que nós já lemos na aula passada, só para a gente relembrar. Então, a Marina disse o seguinte, Eu gostava mesmo, era da sopa. Lembro da panela gigantesca e da concha enorme com a qual serviam os alunos. Não, não era nenhuma sopa gourmet, só se via macarrão, mas, ah, como era bom. Na verdade, o conjunto de coisas que aconteciam naquele momento é que fez daquela sopa algo tão especial e deixou na minha memória a lembrança da melhor sopa do mundo. Pela lógica, tudo de bom na minha vida deveria ter sabor de sopa da quinta série, mas não tem. Quando a dona Dezinha tocava o sino, era um sino mesmo. Que anunciava a hora do recreio, era o melhor momento. Consigo me lembrar daquele som até hoje. Então, gente, o que nós vamos ver aí nesse trecho? Nós vamos trabalhar algumas frases, alguns períodos que compõem esse trecho da resposta da Marina. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos ler e nós vamos tentar... Vamos tentar não, nós vamos indicar os verbos que estão dentro desse trechinho. Eu gostava mesmo, era da sopa. Lembro da panela gigantesca e da concha gourmet. Então, onde que nós temos verbos aí? Olha lá, eu gostava mesmo, era da sopa. Então, o gostava faz parte da primeira oração. Então, aqui a gente observa que essa oração, ela tem sentido composto. Aliás, sentido independente. Então, eu gostava mesmo, era da sopa. Pronto. É uma oração com sentido, eu não preciso complementar. Já na segunda, olha lá. Lembro da panela gigantesca e da concha gourmet. Lembro é o outro verbo. Então, nós temos aí a segunda oração também com sentido completo. Elas são orações independentes. Logo, nós temos aí um período composto por coordenação. Então, os verbos são gostava e lembro. Agora, quantas orações há no trecho? Quais são elas? Acabamos de falar, mas vamos colocar aqui. Então, nós temos duas orações. Por quê? Porque nós temos dois verbos. Quais são os verbos? O verbo gostava e o verbo lembro. Então, aí eu coloquei o trecho separado pelo tracinho lá. Eu gostava mesmo, era da sopa. A primeira oração. E lembro da panela gigantesca e da concha enorme, a segunda oração. Então, novamente, lembrando. Temos um período composto por coordenação. Temos duas orações, dois verbos. Essas orações estão separadas por vírgula ou por um conectivo. Lembra que eu falei, as orações coordenadas, elas podem ser separadas. Tanto por uma vírgula ou por um conectivo, que pode ser uma preposição ou uma conjunção. Então, olha lá. Elas são o quê? Separadas por vírgula. Não há conectivo. Só para a gente lembrar. Olha lá. Eu gostava mesmo, era da sopa, vírgula. Lembro da panela gigantesca e da concha enorme. Então, continuando. Ah, tá. O exemplo aqui, eu gostava mesmo, era da sopa, vírgula. Lembro da panela gigantesca e da concha enorme. Então, as duas orações aí, separadas pela vírgula. Não há presença de conectivo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos nomear os trechos a seguir como período simples, período composto por coordenação com conectivo ou período composto por coordenação com vírgulas. Então, temos três situações aí. O período simples, que tem só uma oração, e os períodos compostos com duas ou mais orações, e se eles são separados pelo conectivo ou pelas vírgulas. Então, vamos lá na primeira. Comprar as peças, fazer, dar errado, refazer, etc. Então, nós temos aí vários períodos. Como que a gente sabe disso? Pela questão dos verbos, aliás, o número de orações. Pelos verbos. Comprar, fazer, dar e refazer. Então, já sei que eu tenho um período composto por coordenação, mas ele é separado por vírgulas ou por conectivo? Vírgulas. Parecia a última sopa da vida. Então, quantos verbos eu tenho aí? Um só. Então, se eu tenho só um, que é o parecia, o período é simples. Ninguém prestava atenção no sabor, nem reclamava de nada. Quantos verbos eu tenho aí? Dois verbos. Então, eu tenho um período composto. Tenho duas orações. Logo, período composto por coordenação. E aqui, no caso, ele é separado pelo conectivo nem. Eu tinha família estruturada. Não passava fome, tinha material, roupa. E aqui, gente? Olha aí, eu tenho o verbo tinha, passava e tinha de novo. Então, tenho mais de uma oração. No caso aqui, eu tenho até três orações. Subentendido, quatro. Porque se a gente for analisar ali no final, não passava fome, tinha material, tinha roupa. O verbinho está subentendido ali, para não haver repetições. Então, nós temos um período composto. E esse período, ele está sendo separado com vírgula. Então, período composto por coordenação, separados com a vírgula. Minha infância não foi recheada de livros e leitores. E aqui, quantos verbos eu tenho? Um só. Logo, é um período simples. Então, não tem necessidade de separação, porque é uma oração só. Era algo tão distante da minha realidade, não passava pela minha cabeça nem como sonho. Então, quantos verbos nós temos? Dois. Então, nós temos aí um período composto por coordenação, separado com vírgulas. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto de hoje, a questão do período simples, do período composto por coordenação. E estudem bastante, façam as atividades propostas aí no material de vocês, mandem para os seus professores. E bons estudos a todos. E até a próxima aula. Tchau, pessoal.